Salve galera, bom dia! Passando aqui para direcionar os agradecimentos a todos que já estão me felicitando Hoje estamos completando 40 aninhos, 40 anos, sou grato a Deus, a minha família, minha esposa Marinalda, meu filho Felipe, minha filha Vitória Todos nossos amigos, todos nossos alunos, vocês são uma bênção em nossa vida E nós somos gratos ao Senhor, pelo carinho, pela amizade, pela coinonia de todos vocês Logo mais, olha que coisa linda, panetone que a minha filha Vitória fez, recheado, vamos estar aqui animados E é isso queridos, passando para fazer esse rápido vídeo, agradecendo a todos vocês Obrigado pelo carinho e que Deus abençoe a vida de todos